Tô sabendo hein, tô sabendo, não adianta tu mentir que o PT tá te comendo Tô sabendo hein, tô sabendo, não adianta tu mentir que o Juan tá te comendo Mas se liga aí novinha, por favor tu não se engane Abre as perna e relaxa, que esse é o bonde, 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 doinha Que esse é o bonde, 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 doinha O povo tem bala, tá passando, vai sarrando tudo nela Nossa tropa vai passando, vai sarrando tudo nela Os cria que tá passando, vai sarrando tudo nela Os mena que vai passando, vai sarrando tudo nela Vai desce, vai sobe, vai no chão de perna aberta da palinha da Da palinha da xereca, da palinha da, da palinha da PT O DJ PT é o putão treinado O DJ Juan é o putão treinado Chega, chega as novinha, voz adentro e os caralho Chega, chega as novinha, voz adentro e os caralho E aí malu rique TDA, pra mim deu umas pica daná Tô sabe, tô sabendo, tô sabendo Não adianta tu mentir que o dedo tá te comendo Tô sabendo, tô sabendo Não adianta tu mentir que o Juan tá te comendo Mas se liga aí novinha, por favor, tu não se engane Abre as pernas e relaxa Que esse é o bonde, 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 bonde do Inham Que esse é o bonde, 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 bonde do Inham Outra embala tá passando, vai sarrando tudo dentro Nossa tropa vai passando, vai sarrando tudo dentro Os cria que tá passando, vai sarrando tudo dentro Minha mãe que vai passando, vai sarrando tudo dentro Vai desce, vai sobe, vai no chão de perna aberta Da palinha da, da palinha da xereca Da palinha da, da palinha da peterra O DJ PT é putão treinado O DJ Juan é putão treinado Pega as novinhas, voz adentra os caralho Pega as novinhas, voz adentra os caralho Pega as novinhas, voz adentra os caralho A CIDADE NO BRASIL